A nível de desporto interno de Macau, enquanto a Liga de Elite já está na contagem decrescente para o seu arranque, Fábio Paim, antiga promessa das escolas do Sporting Clube de Portugal, passou pela Raim a caminho da China. Vai atuar numa formação da 2ª Divisão de Shenzhen. Paim fez um treino com a Casa de Portugal e falou à TDM. A reportagem é do Marco Carvalho. Trata bola por tu e foi para se reconciliar com a bola e com os relevados que aceitou o desafio que lhe foi lançado do outro lado do mundo. Fábio Paim é o mais recente reforço do Shenzhen Rubi, clube que milita na 2ª Liga Chinesa. O extremo formado nas escolas do Sporting Clube de Portugal rubicou o contrato válido até ao final da presente temporada. Estou com 25 anos, por isso é um ano aqui. Espero que corra bem para todos, para mim e para o clube também. Fábio Paim encontrava-se sem clube desde outubro, depois de uma breve passagem pela Associação Desportiva Oliveirense e pelo terceiro escalão do futebol português. O extremo ainda não se estreou com a camisola do Shenzhen Rubi, mas está apostado em rentabilizar a vinda para a República Popular da China. Nem a paragem nos campeonatos chineses motivada pelo Ano Novo Lunar o levou a largar os relevados. O antigo jogador do Sporting, do Chelsea e do Passos, de Ferreira, treinou nos últimos dias com a Casa de Portugal com o objetivo de recuperar a forma perdida ao longo dos últimos meses. Venho com um bocado de conhecimento, como é o futebol na China, porque tenho alguns colegas meus que já estiveram, não no clube onde vou, mas noutros clubes. E pronto, é bom em termos financeiros e assim também não estou parado. É mais uma oportunidade que vou ter para poder demonstrar aquilo que sei fazer. Visto por muitos como uma eterna promessa do futebol português, Fábio Paim viu a carreira incontornavelmente maculada por uma declaração de Cristiano Ronaldo. Quando se transferiu para Manchester, o internacional português garantiu que Paim seria a próxima grande estrela a emergir da Academia de Alvalade. Com uma passagem pelo Chelsea e uma carreira intermitente que o levou a Angola e à Grécia, Fábio Paim diz que a fama sempre lhe foi prejudicial e espera que a distância que separa a China de Portugal lhe seja favorável no momento em que aponta como principal prioridade o relançar da carreira. Aqui estou mais tranquilo, ninguém me conhece, sou mais um que vim para ajudar. E aí estou tranquilo, por isso posso trabalhar, posso fazer as coisas no meu ritmo, posso estar tranquilo. Em Portugal é quase impossível fazer isso, estão sempre em cima e há muitas coisas que saem lá que não são verdade e por isso também optei por vir para um sítio completamente diferente e começar. O extremo formado nas escolas do Sporting Antigo Internacional nas camadas jovens da seleção portuguesa mostrou nos últimos dias nos relevados de Macau que quem sabe nunca esquece. O treinador da Casa de Portugal, Pelé, acredita que não falta talento a Fábio Paim para triunfar na China. Eu, daquilo que eu acompanhei nos outros anos dele, quando ele foi para o Chelsea, saiu do Sporting, já era um menino que podia dar muito mais e ainda está com tempo, porque ele tem só 25 anos e ele pode ainda mostrar ali na China que ele tem muito valor. Antes de regressar nas melhores condições à competição e poder dar o seu contributo à sua nova equipa, Fábio Paim está apostado em perder peso e ganhar ritmo de jogo. O Shenzhen Rubi ocupa atualmente a quinta posição da tabela classificativa da 2ª Liga Chinesa. Fábio Paim, no treino da Casa de Portugal, à procura da melhor forma.